Em reunião das Nações Unidas sobre clima em Nova Iorque, Brasil defende desenvolvimento sustentável. Nós, países em desenvolvimento, temos igual direito ao bem-estar e estamos provando que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. O Brasil é um exemplo disso. E mais, cresce o número de órgãos transportados em voos comerciais para transplantes no Brasil. E veja também, cerca de 30 mil militares vão atuar em municípios de difícil acesso no primeiro turno das eleições. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Escolas em tempo integral contam com o portal na internet que traz informações sobre educação e recursos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Combater as mudanças climáticas sem abrir mão do desenvolvimento. Foi o que defendeu a presidenta Dilma Rousseff hoje na Cúpula do Clima deste ano, que ocorre na sede da ONU em Nova Iorque. Na Cúpula do Clima, a presidenta Dilma Rousseff disse que os países em desenvolvimento, como o Brasil, querem levar bem-estar para suas populações sem recorrer a práticas que tragam prejuízo ao meio ambiente. Historicamente, os países desenvolvidos alcançaram o nível de bem-estar de suas sociedades graças a um modelo de desenvolvimento baseado em altas taxas de emissões de gases danosos ao clima, ceifando florestas e utilizando práticas nocivas ao meio ambiente. Nós, países em desenvolvimento, temos igual direito ao bem-estar e estamos provando que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. O Brasil é um exemplo disso. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, convocou a Cúpula do Clima com o objetivo de conseguir um compromisso mais amplo dos governos com a redução das emissões de gases que geram efeito estufa e provocam mudanças no clima. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que seja firmado um acordo com todos os países com medidas concretas, ambiciosas e que tragam resultados efetivos para a redução dessas emissões. O Brasil almeja um acordo climático global que promova o desenvolvimento sustentável. O crescimento das nossas economias é compatível com a redução das emissões. A presidenta Dilma também apresentou iniciativas que já estão sendo desenvolvidas no Brasil com resultados positivos para o meio ambiente. De acordo com a presidenta, em 10 anos o desmatamento no Brasil foi reduzido em 79%. Entre 2010 e 2013, o país deixou de lançar na atmosfera uma média de 650 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. O Brasil está cooperando com países da Bacia Amazônica em ações de monitoramento e combate ao desmatamento, adotou planos para a redução do desmatamento no Cerrado Brasileiro e tem programas que incentivam maior utilização de energias renováveis, como a eólica, e a promoção da agricultura de baixo carbono, com incentivos para produtores que adotam técnicas ecologicamente adequadas. O Brasil, portanto, não anuncia promessas, mostra resultados. A Cúpula do Clima antecede a 69ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que começa nesta quarta-feira. A reunião vai contar com a participação de líderes do mundo todo. Na reportagem de Ricardo Carandina, você vai saber como funciona essa Assembleia e qual tem sido o papel do Brasil nesses encontros. O debate geral da Assembleia das Nações Unidas é tradicionalmente inaugurado por um brasileiro desde que, em 1947, o embaixador Oswaldo Aranha fez o discurso de abertura. Em 2011, a presidenta Dilma Rousseff foi a primeira mulher a abrir o debate. Divido esta emoção com mais da metade dos seres humanos deste planeta, que, como eu, nasceram mulher e com tenacidade estão ocupando o lugar que merecem no mundo. No ano passado, a presidenta falou sobre a revelação de que uma rede internacional espionou dados do governo e de cidadãos brasileiros e propôs a regulação do uso da internet pelos estados para evitar que a rede se transforme em um instrumento de guerra. Esse é o momento de criarmos as condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra por meio da espionagem, da sabotagem, dos ataques contra sistemas e infraestrutura de outros países. Líderes de todos os países que fazem parte das Nações Unidas participam do debate geral da Assembleia da Organização. A Assembleia Geral é o principal órgão de decisões da ONU. É neste espaço que os mais de 190 estados-membros se reúnem para discutir questões que afetam a vida de todos os habitantes do planeta, como paz, segurança, desarmamento, direitos humanos e meio ambiente. Este ano, as discussões têm o objetivo de propor uma agenda que traga resultados concretos na luta contra a pobreza e a fome e na melhoria de vida de todas as pessoas com crescimento econômico sustentável e inclusivo. Vamos ter uma questão do desenvolvimento, que é muito rica para nós e que diz muito, digamos, nossas preocupações, seja erradicar a fome, combater a pobreza, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde, melhorar a educação. Tudo isso está sendo discutido lá nessas reuniões e nós não podemos ficar fora. O Brasil tem representantes permanentes em quatro escritórios das Nações Unidas para acompanhar a agenda da organização, ter informações mais específicas sobre os trabalhos e ampliar a participação do país no sistema. Todos os grandes temas hoje discutidos no cenário internacional dizem respeito ao Brasil também. Seja na área de direitos humanos, seja na área de desarmamento, seja na área de operação de paz, seja na área legal, como a questão do Tribunal Penal Internacional. Então, não há como o Brasil não estar presente para defender os seus pontos de vista, seus interesses. Eleições 2014. Cerca de 30 mil militares devem atuar no apoio logístico em municípios de difícil acesso no primeiro turno. Ao vivo, Paulo Laçalva tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Audilei. Os militares que vão atuar no próximo dia 5 de outubro, quando está marcado o primeiro turno das eleições, são das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles vão colocar em prática duas atividades. Como você falou, vão dar apoio logístico em 88 municípios que têm áreas isoladas, principalmente na região norte, onde existem muitas comunidades ribeirinhas. Esse apoio logístico envolve o transporte de urnas eletrônicas de votação e das pessoas que vão trabalhar na eleição, como, por exemplo, os mesários. A outra iniciativa das Forças Armadas é para garantir a lei e a ordem, ou seja, que ocorra uma eleição tranquila e em segurança em 95 municípios dos estados do Tocantins, Pará e Rio Grande do Norte. Essas ações estão previstas na Constituição Federal e são de responsabilidade das Forças Armadas. Mas, para elas serem colocadas em prática, precisam ser autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a partir da solicitação dos municípios. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Muito obrigado pelas informações, Paulo. E cerca de 600 mil jovens foram convocados para a fase final do serviço militar deste ano. Os selecionados para a etapa final vão fazer até 31 de outubro uma série de exames físicos, psicológicos e culturais. A expectativa do Ministério da Defesa é de que cerca de 90 mil deste jovem sejam incorporados a uma das Forças Armadas. Cresceu nos seis primeiros meses deste ano o número de órgãos transportados em voos comerciais para transplantes no Brasil. O resultado é fruto de um acordo assinado em dezembro do ano passado para garantir agilidade nos procedimentos. As aeronaves que transportam órgãos têm prioridade em pousos e decolagens. Todos os custos do transporte são de graça. Nos seis primeiros meses deste ano, foram transportados em voos comerciais 639 órgãos e quase 3.500 tecidos e outras partes do corpo humano para transplantes no Brasil. Um aumento de 18% em relação ao número transportado no ano passado. O resultado, segundo a Secretaria de Aviação Civil, é fruto de um acordo assinado entre o governo federal e o setor aéreo. A CNT, Central Nacional de Transplante, identifica qual a rota que ela vai precisar utilizar e quais seriam os voos envolvidos nessa rota. A partir daí, ela se comunica em canais diretos com as empresas aéreas que procedem com a emissão dos bilhetes que seriam necessários para as equipes de transporte. Esses bilhetes são encaminhados para as pontas, lá nos aeroportos, onde a CNT, chegando, se identifica. A partir dessa identificação, por questão de segurança, ela pode embarcar no voo, transportando aquele item. Segundo a coordenadora de transplantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a agilidade no transporte do material que vai ser transplantado pode significar o sucesso da cirurgia. Se eu preciso ir do Distrito Federal para São Paulo por um motivo de doação, eu já tenho várias companhias aéreas com horário já pré-determinado e sem falar no custo financeiro, porque isso já vai acontecer. Então, às vezes, a gente vai utilizar uma poltrona que ia talvez viajar vazia e a companhia aérea está fazendo a opção por apoiar a doação e o transplante de órgãos, cedendo essa cadeira para uma equipe que possa trazer um órgão de volta e salvar uma vida. E para saber mais sobre transplantes, você pode acessar a página do Ministério da Saúde. Estimular desde cedo o debate sobre cidadania a partir da Lei de Acesso à Informação. Essa é a meta do concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União. Priscila Machado, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldir. A escola é quem deve fazer a inscrição no concurso e o professor fica responsável em trabalhar o tema na sala de aula e também em supervisionar os trabalhos. Quem dá mais detalhes e está ao meu lado é o Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União. Boa noite. O prêmio é dividido em três categorias. Quem pode participar? Boa noite, Priscila. Podem participar todos os alunos de escolas públicas e privadas do primeiro ano do ensino fundamental, do ensino médio e até mesmo dos alunos matriculados na educação para jovens e adultos. E quais vão ser as categorias do prêmio? Olha, são três categorias. Para os melhores trabalhos, para os alunos, para os professores que melhor trabalharem essa temática com seus alunos e para a escola que apresentar o melhor plano de mobilização sobre essa temática na sua escola. E qual é a importância desses estudantes serem incentivados a realizar esses trabalhos, a trabalhar o tema na sala de aula? Olha, isso é uma forma de despertar para as crianças, para o cidadão, o interesse e a reflexão sobre temas de combate à corrupção. Este ano, o tema é a lei de acesso à informação. É o acesso à informação que foi escolhido em virtude de nós termos recentemente aprovado e implementado a lei de acesso à informação no Brasil. E esse concurso é uma forma de a gente divulgar para as crianças e para suas famílias também, esse instrumento de cidadania, por meio do qual eles podem acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Quais que vão ser os prêmios? Os prêmios vão ser um netbook, smartphone e tablet para a categoria aluno, um leitor eletrônico de livro para o professor e um computador para as escolas. E já está na sexta edição, até agora, como que o prêmio, qual que é o balanço do prêmio, quantos participantes? Olha, ao todo, em todas as edições, nós já tivemos mais de um milhão de crianças envolvidas. Mais de 35 mil professores foram mobilizados e já tivemos esse trabalho vindo de 3 mil municípios. Ou seja, um resultado bastante satisfatório e bastante abrangente. E o que é preciso fazer para se inscrever? Como se inscrever? Basta acessar o site da Controladoria Geral da União, mais precisamente o site portalzinho.cgu.gov.br. Lá tem todas as informações necessárias para a inscrição. Muito obrigada. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira. Aldi Leite. Obrigado, Priscila, pelas informações. Mais de 60 mil escolas já adotaram o sistema integral em todo o país. Para reunir informações sobre o tema, foi criado o Portal da Educação Integral. Saiba mais na reportagem de Ana Gabriela Salles. Há dois anos, essa escola pública em Taguatinga, no Distrito Federal, oferece educação integral para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. São diversas atividades ao longo do dia. O teatro é uma delas. As atividades propostas para uma escola integral, onde os alunos têm dança, teatro, ginástica rítmica, informática, acabam contribuindo, enriquecendo o desenvolvimento desse aluno. Qual é a criança hoje que tem um pouco menos de recurso, que consegue ter essa gama de atividades extras, né? Então, realmente, é uma educação diferenciada, é uma educação de qualidade mesmo. Durante dez horas corridas, os alunos recebem quatro refeições. O cardápio é variado. Os professores contam que a maioria das crianças não tinha onde ficar ou o que fazer no contraturno das aulas. O período integral foi uma solução para as famílias. As mães ficavam muito angustiadas porque não tinham com quem deixar os filhos. E a nossa escola foi um presente para eles. No outro período, quando eu saía da escola, eu ficava em casa, eu ajudava minha mãe a limpar as coisas e etc. E agora, eu fico o dia inteiro estudando, fico aprendendo mais. Atualmente, cerca de oito milhões de estudantes cursam o ensino integral pela rede pública em todo o país, de acordo com o Ministério da Educação. E agora, as experiências de mais de 60 mil escolas como essa podem ser compartilhadas no novo portal do MEC na internet. Além de notícias e espaço para conferências, o portal da educação integral também tem uma área interativa de assistência financeira, o PDDE Interativo, que orienta os gestores na aplicação do dinheiro repassado para as escolas. A diretora já tem o hábito de navegar pelo site. A gente consegue acompanhar as experiências de outras escolas, nos traz uma base acadêmica mesmo, muito interessante. A gente vai acompanhando o processo da educação integral em outras instâncias, é muito interessante. O endereço do portal Educação Integral é este que aparece na tela. E diretores e professores de escolas públicas só têm mais uma semana para informar o resultado da primeira aplicação da Provinha Brasil deste ano. O prazo para envio dos dados termina no dia 30 de setembro e deve ser feito pela internet. A Provinha Brasil é uma avaliação para verificar as habilidades em língua portuguesa e matemática das crianças do segundo ano do ensino fundamental das escolas públicas. Representantes do governo e de iniciativas voltadas à cultura afro-brasileira de diversos estados e municípios se reúnem até amanhã em Brasília para discutir a criação de um plano setorial. Até novembro estão previstas reuniões no Distrito Federal e em outros quatro estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Piauí e São Paulo. Os encontros começaram em junho e a meta é concluir o documento até o final deste ano. E foi lançado esta semana o Prêmio de Culturas Afro-Brasileiras. A ideia é reconhecer e apoiar iniciativas do setor. A repórter Isabela Azevedo tem ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite a você. Boa noite a todos. As inscrições para o prêmio vão até o dia 6 de novembro e o valor total da premiação chega a R$ 2,4 milhões. Sobre esse tema eu converso agora com o Lindivaldo Júnior, da Fundação Cultural Palmares. Diretor, a quem se destina esse prêmio? Boa noite. Boa noite. Esse prêmio está voltado para iniciativas culturais de três categorias. São comunidades quilombolas, são também comunidades de matriz africana, o que a gente pode também chamar de terreiros, e para coletivos culturais negros, que são aquelas associações culturais que aglutinam grupos de cultura negra, como associações de grupos de capoeira, associações de grupos de afoxé, associações de grupos de maragatu. São grupos coletivos, que a gente tem chamado atualmente de coletivos negros, são grupos que aglutinam esse conjunto de iniciativas culturais. Então, esse segmento é um segmento para nós super importante, no sentido de garantir, que ele garante ali a manutenção de uma articulação entre a categoria cultural e preservam a tradição. Então, nós estamos com essa perspectiva de premiar as iniciativas. Para nós, dentre as três categorias, tem uma categoria que é simbólica para todos nós, que são os quilombos. Então, a comunidade quilombola é uma comunidade que preserva, a sua existência preserva uma tradição. Ali preserva a memória da comunidade, ali tem várias iniciativas, grupos culturais que são dentro da comunidade, ali eles preservam a sua história, a memória dos que vieram da África para cá, e a partir do quilombo criar um espaço de resistência. Então, esse lugar é um lugar de resistência cultural. E o senhor pode dar exemplo de que tipos de iniciativas podem ser premiadas? Eu posso citar, olha, por exemplo, o que seria uma comunidade de matriz africana no Brasil, uma comunidade que a gente pode chamar de terreiro. Essa comunidade é a comunidade que preservam a língua, por exemplo. O terreiro preserva uma língua. E, além disso, lá você aprende a musicalidade brasileira do tambor, ela começa numa comunidade de matriz africana, através do tambor. Toda essa lógica da história oral, essa lógica das histórias africanas, da ancestralidade africana repassada dos mais velhos para os mais novos, ela é traduzida na comunidade de terreiro. Então, essa vivência, essa forma da comunidade se organizar e, a partir dela, organizar grupos culturais, são iniciativas que são possíveis de serem premiadas. Perfeito. Diretor, muito obrigada pelas explicações. Lembrando que são 60 iniciativas que vão ser premiadas. Mais informações você encontra no site da Fundação Cultural Palmares, que é o www.palmares.gov.br. Aldilê. Obrigado, Isabela, pelas informações. Até o dia 30 de setembro, as instituições de ensino superior podem enviar ao Ministério da Educação até três propostas de cursos em áreas como igualdade racial, acessibilidade e cultura indígena. Cada projeto selecionado receberá 200 mil reais. Os editais podem ser consultados no site do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. A Semana Nacional de Trânsito, que vai até esta quinta-feira, além de conscientizar sobre a segurança dos pedestres, também destaca os meios alternativos de transporte público. A ideia é valorizar aqueles que poluem menos e que trazem mais qualidade de vida. Não é possível pensar na cidade sem levar em conta o trânsito. E também não dá para pensar no trânsito sem considerar o transporte público coletivo, fundamental para o deslocamento das pessoas nos centros urbanos. O uso de meios de transporte coletivo como o metrô em alternativa ao carro, por exemplo, traz consequências diretas na vida das pessoas. A diminuição na poluição do ar, a redução nos engarrafamentos e nos acidentes de trânsito são alguns impactos causados por um menor número de carros nas ruas. Eu prefiro o metrô, a ônibus e carro. Até o carro. Até o carro. Porque o trânsito é muito lotado, né? Muito pior. Além dos metrôs, os sistemas de ônibus, veículos leves sobre trilhos e os BRTs, sistemas de ônibus que circulam com prioridade em vias separadas, são outras opções que contribuem para cidades mais eficientes. É bem bacana. Quando chega mais rápido no serviço, é bem legal. Melhor que um ônibus convencional? Oh, muito mais, sem dúvida. O investimento em mobilidade urbana no país é de 143 bilhões de reais. Ao todo, são 400 projetos em 118 cidades. Mobilidade hoje é uma prioridade grande, exatamente porque a gente sabe que se não tiver o apoio do governo federal, essas obras de metrô, VLT, trem e corredores de ônibus não acontecerão. O transporte coletivo urbano é de responsabilidade de estados e municípios. E com o apoio do governo federal, a ideia é oferecer cada vez mais opções de transporte de qualidade para a população. A gente espera que a qualidade de vida, o tempo de deslocamento dessas pessoas vá cada vez se reduzindo mais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.